Olá, meus amigos do canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo é especial, que eu vou apresentar para vocês um empreendimento com o melhor custo-benefício aqui de João Pessoa. Fica situado aqui no bairro dos Expedicionários, um bairro central, a poucos minutos das principais praias de João Pessoa, a poucos metros da Avenida Epitácio Pessoa e a Beira Rico, que são as principais avenidas da cidade, para você se locomover. Esse empreendimento dispõe de unidades de dois quartos, com varanda gourmet, lazer completo na cobertura, como vocês podem ver, e elevador. A partir de R$240 mil, você pode adquirir seu apartamento aqui no Armorial, que é esse empreendimento fantástico. Eu vou estar apresentando todos os detalhes para vocês. Vamos juntos! Pessoal, vou começar o vídeo pela cobertura do empreendimento, onde fica a área de lazer. Elevador já funcionando da Otso, o prédio é novo, acabou de ser entregue, está na parte de limpeza. Saiu do elevador, já dá de cara aqui com a academia, está toda equipada. Tem essa ilha aqui, dá pra fazer vários exercícios. Academia climatizada, você pode integrar aqui com essa área externa, pra fazer algum exercício, caso tenha interesse. E ao lado da academia, tem um espaço kits, você vai estar malhando seus filhos aqui brincando. Também climatizado, dois banheiros de apoio masculino e feminino. Mostrar pra vocês um pouco do acabamento. Todo revestimento externo, interno da Elizabeth. Alta qualidade, moradia de alto nível, pagando pouco aqui em João Pessoa. Um pouco mais do bairro aqui de Expedicionários. É um bairro que fica bem próximo dos principais hospitais de João Pessoa. Ali está a Unimed. Ali do outro lado, está a Epitá as Pessoa. Na área da piscina, dá pra você se situar melhor, que eu vou estar mostrando agora pra vocês. Todos os móveis soltos aqui dessa área externa da Tramotina, certo? De marca, tem toda essa estrutura aqui que dá um charme maior, tanto na fachada, como também no design aqui do Espaço Courmet. Olha só, um espaço bem confortável. Bancada, com geladeira, pra você receber seus convidados da melhor maneira possível. Chuveirão e aqui na frente, olhando para o nascente, está naquele sentido, a piscina adulto e infantil. Piscina linda, linda mesmo. O empreendimento fica situado aqui na Avenida Expedicionários. Você pode estar colocando aí no Google pra se situar. No final do vídeo, vou estar apresentando a fachada do empreendimento, a parte térrea. Aquela obra foi essa mesma construtora que construiu também. Esse empreendimento está sendo entregue com seis meses de antecedência. Alto nível. Vamos agora conhecer a unidade padrão de apartamentos que vai ter disponível à venda aqui nesse empreendimento. Pessoal, essa é a planta padrão do empreendimento. São 51 metros quadrados de área privativa, com dois quartos em um suíte e varanda gourmet. Essa é a unidade que eu estou filmando. Fica no terceiro andar, por São Sul, certo? Vou mostrar todos os detalhes para vocês. A varanda gourmet que não poderia faltar. Tem ponto elétrico também. Toda a parte área técnica não fica na fachada. Fachada bem diferenciada aqui para a região que eu vou estar mostrando para vocês no final do vídeo. Um pouco mais aqui da varanda. Aqui você pode tirar essa esquadria e expandir depois de entregue, caso tenha interesse. Outra visão aqui da sala, que é uma sala para dois ambientes com cozinha aberta. Você pode fazer uma cozinha estilo americana ou fechar de acordo com sua necessidade. Bancada aqui, já com ponto de gás encanado, estendido para cooktop, ponto de gás e área de serviço aqui integrada. Outra visão aqui para vocês. Apartamento compacto, mas bem distribuído. E agora vamos para os dormitórios. Aqui o banheiro social, certo? Com esquadria para entrar em iluminação e ventilação. Cuba de sobrepor, todo acabamento dos banheiros da selite. Kit porta-pronta, fechadura de aço escovado. São detalhes que agregam valor a esse empreendimento para você ver a qualidade e o capricho que a construtora utilizou. Esse aqui é o quarto social. Com esquadrias amplas. Lembrando que fica para o sul, tá? Todos os quartos, um para instalação, um para split. E agora o quarto suíte. Mostrar para vocês. Ponto de TV. E agora o banheiro. Realmente um empreendimento muito bom. Para quem deseja ter uma moradia, um ponto de apoio aqui em João Pessoa. Uma das melhores opções na minha visão. Empreendimento com elevador, lazer completo, acabamento de alto nível. Cada apartamento tem uma vaga de garagem. E o melhor, o condomínio vai ficar bem acessível, tá, pessoal? Vai ser portaria eletrônica. Vai depender do condomínio, mas já vai ser entregue tudo eletronicamente. Então vai ficar na faixa aí de R$ 300. Vamos agora conhecer a fachada e a parte terra do empreendimento. Pessoal, saindo aqui do empreendimento, um pouco da fachada oeste para vocês. Tem aquele portão ali que dá acesso a essas vagas aqui de trás. Cada apartamento com uma vaga. E todas descobertas, tá? Olha que design diferenciado aqui na fachada. Também o empreendimento vai ter gerador. Já entra aí equipado pela construtora. Um pouco mais aqui para vocês. Isso daqui dos apartamentos posição norte. Vai ter apartamento para posição norte, nascente e sul. O sul foi o que eu apresentei para vocês agora, tá? Vai ter vaga aqui também na frente. Vou sair aqui para mostrar a fachada para vocês. Tá tudo pronto, realmente. Olha só, um pouco da rua. Uma rua asfaltada. Olha que fachada imponente. Já com cerca elétrica, comunicação visual. Tudo pronto, realmente. Então, fica mais uma opção aí para vocês. Caso tenha interesse, entre em contato comigo. Estou à disposição.